Fala pessoal, Kudorski novamente para mais um GV News, quadro onde falamos sobre as notícias mais comentadas da semana. E se você quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mundo dos games, não se esqueça de se inscrever aqui e ativar o sininho para ser informado sempre que houver novos vídeos. Feito isso, então bora para as notícias! A primeira notícia de hoje soube uma grande polêmica envolvendo a Ubisoft e o novo Assassin's Creed Shadows. Desde o seu lançamento, o jogo tem recebido tanto elogios quanto críticas, especialmente do público japonês. A controvérsia gira em torno de um dos protagonistas, um samurai negro chamado Yasuke. O que levou a Ubisoft a emitir um pedido de desculpas, pois no início da divulgação do jogo, a empresa afirmou que Yasuke era um personagem real historicamente apurado. Agora nesse último comunicado, a empresa agradeceu o apoio dos jogadores e explicou que Assassin's Creed Shadows é uma ficção histórica, não uma representação factual da história. Além disso, prometeram continuar o trabalho para melhorar o jogo até o seu lançamento em 15 de novembro. E vocês, o que acham dessa polêmica? Deixem suas opiniões aqui nos comentários. A Microsoft anunciou mudanças no serviço de assinatura Game Pass, incluindo o aumento de preços no Brasil. O novo Game Pass Standard custará R$ 44,99 por mês, substituindo o plano antigo de R$ 32,99. Esse novo plano inclui uma biblioteca de jogos e opção multiplayer, mas sim jogos no Day One, que agora são exclusivos do plano Ultimate. E aí, o que vocês acham desse aumento? Será que vale a pena assinar o plano Standard, ou será mais vantajoso partir logo para o plano Ultimate? Comente aqui embaixo a sua opinião. A indústria dos jogos pode enfrentar turbulências nos próximos meses. A organização responsável pelos atores que trabalham em games entrou em grave contra grandes empresas de jogos eletrônicos, devido a falta de regulamento no uso de IA. A grave começou no dia 26 de julho e será contra empresas como Activision, Electronic Arts, Epic Games e outras. O presidente da SAG-AFTRA afirmou que não aceitarão contratos que permitam abuso de IA em detrimento dos atores. De acordo com os representantes do sindicato, eles não são totalmente contra o uso de IA, mas acredito que é preciso chegar a um acordo benéfico para todos. Atualmente, vários jogos já foram afetados por essa greve, e alguns títulos podem ser até adiados. O jogador Sistelar Blade agora tem motivo para comemorar. A Shift Up lançou um update de verão, trazendo novas áreas, trajes e outras novidades para o jogo. Agora, IAV pode relaxar no oásis do grande deserto com novas interações e itens, lembrando que algumas dessas novidades estarão disponíveis apenas por tempo limitado. Então aproveitem enquanto dá tempo para levar IAV para umas merecidas férias de verão no oásis. Por último, mas não menos importante, temos notícias sobre o GTA VI. O ex-diretor técnico da Rockstar Games comentou em uma entrevista que o próximo GTA pode não ser tão diferente do GTA V. Ele acredita que o lento desenvolvimento da tecnologia é o culpado, e que não veremos um grande salto quanto vimos nos lançamentos anteriores. No entanto, ele ficou impressionado com a cena da praia do primeiro trailer de GTA VI, que mostrou muitas pessoas com as suas próprias animações. GTA VI está previsto para 2025, para Playstation 5, Xbox Series S e X. E aí, vocês estão animados para o próximo GTA? Deixe suas expectativas nos comentários! E essas foram as notícias mais comentadas da semana. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aqui o like e compartilhar com seus amigos. E claro, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais nenhuma novidade. Eu sou o Codor, e nos vemos no próximo GV News. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho